mas pra você perder a partida só por causa da advertência você tem que fazer muita cagada você tem que fazer muita bobagem ali e ignorar o árbitro eu nunca vi alguém perder por causa da advertência mas você pode perder tempo no relógio o adversário ganhar tempo no relógio como se você fizesse lança impossível acho que é essa a regra talvez não, acho que duas advertências o adversário ganhar dois minutos talvez e se fizer mais duas, talvez você perca a partida deve ter acontecido já, tem que chamar um árbitro aqui pra contar alguma história eu nunca vi alguém perder por causa disso ah, o sou perdeu, é verdade essa partida é famosa o sou perdeu por causa da advertência que é que se eu sou, né se eu deveria advertência ah, deve ter levado, né de moleque, não sei exatamente por que levaria, mas de talvez ah, eu não lembro deve ter levado, com certeza e aí, Rodrigo é, eu tô fechando a live já, já o pai do Arbivar, o Herman Herman Claudius vocês sabem essa do Wesley Sol ou não? essa deve ter falado alguma vez um tempo atrás ah, já falamos sobre isso, certeza mas o Sol tava jogando o campeonato americano torneio oficial, torneio clássico torneio de várias horas contra o Akobian, que é primão, né Arminian Wesley Sol daí, bom, tanta história que eu conto mil vezes aqui, né aí, não sei o Sol que é número 6 do mundo, né um dos melhores jogadores do mundo ele tinha, ele tava com uma mania nessa época uns anos atrás aí ele escrevia uns motivacionais na planilha, assim tipo, você consegue isso aí, você pode vamos lá acredite em você ele escrevia isso na planilha e na planilha você não pode escrever nada além dos lances só você pode você pode no máximo anotar o tempo dos jogadores pra você estudar depois isso aí pode ninguém reclama tipo, você anota quanto tempo você gastou normal isso ele metia uns motivacionais dali uns coach, né aí o cara falou você não pode fazer isso você tá levando uma advertência que você não pode ficar escrevendo a planilha, né e eu acho que é, foi no outro dia isso, né aí no dia seguinte ah, isso foi louco, né porque foram dias diferentes não pode ser que foi no mesmo dia as duas a gente acabou de começar a partida lance 5, 6, assim ele tá lá de novo é isso aí, não sei o que força acredite em você você consegue e Arbitro foi lá e deu derrota pra ele demorou 6 lances assim o jogo perdeu valeu hate em tudo perdeu hate perdeu ponto pro a Cobian meteu essa é, tô fazendo live mais é, tô fazendo live é, tô fazendo live